Bem pessoal, não posso dizer de volta com mais um vídeo porque esse é o primeiro vídeo do canal secundário, que é esse aqui. Como vocês podem ver aí no nome do canal, desse canal aqui, e na capa ele foi criado com outro propósito, mas como o nosso canal principal está passando por algumas desmonetização e eu já entrei em contato com o YouTube, eu resolvi logo criar um canal e aconselho de muitos inscritos, obrigado a você que me aconselhou, eu resolvi criar um segundo canal, que é esse aqui, o canal secundário. Então você que é muito próximo, inscrito muito fiel, seja muito bem-vindo ao nosso canal secundário, aqui você vai acompanhar conteúdo semelhante ao do canal principal e vai ter muitos, muitos conteúdos diversos também, mas o foco principal do canal não era, desse canal secundário não era esse né, é tanto que você já vê uma capa aí preparada diferente, o nome do canal também diferente, mas enquanto eu não resolver o problema com o YouTube do canal principal, eu vou ter que postar coisas no canal secundário né, e trazer a maioria dos meus inscritos para o nosso canal secundário também, então seja muito bem-vindo ao nosso canal, nosso segundo canal né. Bem, por enquanto eu vou trazer conteúdo semelhante ao do primeiro do canal principal e depois eu vou ver ver que tipo de conteúdo eu vou ficar trazendo permanente aqui para esse canal secundário, beleza? Então é isso, valeu!